Ah, 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 ah Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho A gente ia mesmo se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos papados Você se sentava pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza-me mucho Eu lhe apertava e olhava seu busto No corpete querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel De um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar na tua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Nos conselhos que tua mãe te dava Tinha um homem terrível só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, eu era raposa Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era raposa, você as uvas E eu querendo teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile e na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Eu era raposa Dona, muita alegria! Vamos fazer um show maravilhoso! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com muito amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E quando a noite vai agonizando No clarão da aurora E os integrantes da vida noturna Foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saio de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Saio de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Oh! 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 De algum jeitinho Ai, amor Quando eu te faço Algum carinho Ai, amor Esse suspiro Vem de dentro De você Ai, amor É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai, amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai, amor E quando eu sinto Teu mormaço Ai, amor Ai, amor Que só você me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo Esses teus Ai, amor Ai, amor Ai, amor Ai, amor 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 Também suspiro E quando eu morreria Do que eu morreria Nos teus Nos teus Nos teus braços Feliz ouvindo Esses teus Raí's Ai, amor Ai... Me prendeste numa redoma por toda a vida Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder-te, eu te queria Até o dia que despertei e não te quis mais Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas por muito tempo sozinha em casa Que eu era um bem que só te fazia amar Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã serei outra vez o que um dia fui Preciso encontrar um jeito, uma saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo sozinha serei feliz Tratarei de recuperar o que havia perdido E verei como se a vida fosse acabar E verei como se a vida fosse acabar Amanhã vou pensar numa saída Amanhã vou ser livre e ser feliz Amanhã vou pensar numa nova vida Amanhã vou pensar numa nova vida Fazer tudo aquilo que sempre quis Sozinha, sem mim, você estará perdida Te juro mesmo sozinha Te juro mesmo sozinha Serei feliz Sou feliz Seja feliz Seja feliz data Xé fogal Despite essa CGI Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não se esqueça de eu amar Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça de eu amar E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor A paz que tem o amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não se esqueça de eu amar 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 Ah, que bom se esqueça de eu amar Não se esqueça de eu amar Não se esqueça de eu amar Tomar a tua mão Não se esqueça de eu amar Não se esqueça de eu amar Tomar a tua mão Não se esqueça de eu amar 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 Outono, primavera Eu te amo com toda a força Do meu coração Em todos os momentos Pode estar o maior terremoto do mundo Que eu tô do teu lado E quando tá fazendo sol É claro que a gente tá curtindo Uma tremenda praia em Recife Você foi verdade A felicidade Que eu queria Você foi bem mais Você foi a paz Que eu não conhecia Meu doce pecado Meu sonho acordado Alegria Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia E eu me deixei E eu me deixei levar Por seu beijo doce Pelo seu sabor Por seu jeito louco De me provocar E de fazer amor Música E eu me deixei levar O amor Só deixou a dor Que eu não queria Música Música Coração quebrado Triste e abandonado Não sofria Música Você foi loucura Você foi loucura Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia Você foi loucura Você foi ternura Minha fantasia Música E eu me deixei levar Por seu beijo doce Pelo seu sabor Por seu jeito louco De me provocar E de fazer amor Música E eu me deixei levar Por seu beijo doce Pelo seu sabor Por seu jeito louco De me provocar E de fazer amor Música Música Toda vez que eu me deixei Se o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Música Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram O que disseram de você Voa mais que avião Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu amor Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Eu devia te odiar No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer E até Outro amor Procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto Veja o que aconteceu É que teu amor Mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem E dizer Dessa vez eu vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Eu devia te odiar No entanto No entanto Só sei te amar Eu devia te esquecer Eu devia te esquecer E até Outro amor Procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto No entanto Veja o que aconteceu É que teu amor Mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem E dizer Dessa vez Dessa vez eu vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar Garçom No entanto Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Garçom 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 No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu estou enchendo o saco Mas todo bebum Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Só mesa de bar Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar Se eu pegar no sono Se eu pegar no sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Levian Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Levian Gostosa Maravilhosa Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Levian Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Levian Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Levian Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Levian É leviana, mas é gostosa Santa É pra ficar na igreja Homem Só gosta de mulher gostosa Levian Safadinha Solta Leviana Gostosa Maravilhosa Maravilhosa Leviana Safada Leviana Putônia Leviana 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 Quando fala isso no bovão, o bovão adora Leviana 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 Honors me deu um pouco de atenção quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Me dê um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Eis aí o meu fracasso Mas amor sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Ah, ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Nesse corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Mon amor, meu bem, ma fama Não, você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer E temos que nos convencer Que eu e você Marcar cair o ferrão Dessa união Que nunca mais Pode acabar Não, a gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer 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 E tem que nos convencer Ninguém pediu pra nascer Se inscreva no canal. Estou a lhe esperar, com todo um grande amor. Foi você quem me deixou, pensando em encontrar um amor maior que o meu. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Se inscreva no canal. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo e pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Parece até mentira que acabou o encanto. Eu era mesmo um escravo teu. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches. Eram cordéis daqueles dos fantoches. Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Parece até mentira Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Eu era mesmo um escravo teu Mas eu lutava e pedia adeus Pra me livrar da saga desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava que os meus grilhões Eram cordéis daqueles dos fantoches Que em tuas mãos estava minha sorte A vida, a morte e o meu coração Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta da tua prisão Parece até mentira Parece até mentira Parece até mentira Prazer imenso cantar junto do meu amigo Carlos André Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Traquei dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Traquei dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor... Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 amado Amor Eu vou esperar Amor Eu ando tão sofrido Oi Volta vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi Oi Vem me devolver O gosto de viver Sem você Sem você meu amor Eu juro que eu não sinto nada Agora Agora compadre A guitarra Eu tenho tanto carinho Amor 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 Oi Eu juro que eu não sinto nada Eu juro que eu não sinto nada Eu não sinto nada Eu sei o que eu não sinto nada Eu não sinto nada Teu olhar, a esse teu olhar Vive a me convidar, pra quê? Não sei Teu andar, a esse teu andar Vive a me convidar, pra quê? Não sei Você não tem coragem de falar Então me mata com olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança, pra me atormentar Teu olhar, a esse teu olhar Teu andar, a esse teu andar Você não tem coragem de me falar Então me mata com olhar Você não tem coragem de me chamar Então balança, pra me atormentar Teu olhar, a esse teu olhar Você tem um olhar tão bonito, mas muito perigoso E o teu andar? Ah, quando você anda, parece um desfile de anjos Mas também muito perigoso Teu olhar, a esse teu olhar Teu andar, a esse teu andar Seu olhar Vou começar, tudo de novo Talvez eu possa encontrar Tudo que um dia eu procurei e não achei E ainda tenho a esperança de encontrar Vou começar tudo de novo Nunca é tarde pra recomeçar Vou esquecer de tudo que me fez chorar Talvez eu possa a felicidade encontrar Eu tenho uma vida toda pela frente Por isso eu vou viver novamente Vou recuperar o tempo perdido É o que vou fazer de novo comigo Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo Vou começar tudo de novo, nunca é tarde pra recomeçar, vou esquecer de tudo que me fez chorar, talvez eu possa a felicidade encontrar, eu tenho uma vida toda pela frente, por isso eu vou viver novamente, vou recuperar o tempo perdido, é o que vou fazer de novo comigo, vou começar tudo de novo, vou começar tudo de novo.